E fala galera, aqui é o DeBem, no vídeo de hoje vamos falar sobre esse evento topzera das galáxias Que é o evento da Mávia, cara Quem participou do primeiro airdrop da Mávia se deu muito bem Porque fez uma grana legal, cara Quem sacou quando a Mávia valia 3 dólares fez uma graninha Mas quem esperou pra sacar um pouco mais tarde assim como eu já fez uma grana maior, tá? Por exemplo, eu fiz 90 dólares no saque do primeiro airdrop da Mávia, cara Que foi aquele que você ganhava 12.5, tem um vídeo aí no canal Por quê? Porque eu saquei quando a moeda subiu, se eu não me engano, pra 7 pontos alguma coisa Hoje a moeda da Mávia tá valendo aqui, vamos ver Então nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo A moeda ela deu uma queda pra 7.2 novamente E subiu agora pra 8.8 Então agora no momento ela tá valendo 8.8 De manhã ela chegou a bater 10 dólares E agora ela tá 8.8 Então é uma moeda que varia legal, tá? Até pra fazer trade dá legal com ela Se você tiver bons valores, né? No caso Mas beleza Então feito isso, cara A Mávia junto com a Bybit Eles estão agora fazendo dois eventos, tá? Eu vou mostrar pra você agora Ainda dá tempo você participar Não sei até que ponto Porque tem algumas informações que estão meio confusas O primeiro evento é esse aqui, ó Caso você não tenha conta na Bybit Vou deixar o link na descrição Pra você criar a sua conta, tá? Aí você vai criar a sua conta Você vai fazer o kick Você vai fazer a verificação da sua conta Deixar ela bonitinha Pra você poder participar do evento E até, cara Já vou adiantando que é interessante Você criar a sua conta na Bybit Não só pra participar desse evento Mas até pra fazer saque Você consegue fazer saque Sem pagar taxa nenhuma Eu já tô até pensando Em começar a usar a Bybit Pra fazer saque pra minha conta Ao invés de usar a Binance Porque na Binance Cada saque que eu faço Eu pago 3,50 de taxa, né? Pela Bybit eu paguei nada, véi Então bora lá Primeiro evento é esse aqui, ó Ganhe uma parte do conjunto de prêmios De 60 mil Mavia Esse evento aqui, cara Ó, se eu vir aqui em registrar agora Não sei se eu Como eu já tô registrado Não sei se vai dar algum BO Mas esse evento aqui, ó Ele vai até o dia 20 de fevereiro Eu tô gravando o vídeo no dia 19 Que foi o dia que foi lançada a moeda Pixel, tá? Então ele vai até amanhã, no caso Dia 20 de fevereiro Então você ainda tem algum tempo pra participar Vou clicar aqui em registrar agora Só pra ver se vai dar BO Ou se vai mostrar a minha conta aí bonitinha Beleza, ó Então vai vir pra cá E aqui já mostra que eu concluí, tá? Ó, concluí aqui a minha primeira parte A primeira tarefa Que é acessar a conta e fazer a inscrição Clicando lá em registrar agora, né? Que foi onde eu cliquei O link desse evento vai tá também na descrição, tá? A segunda tarefa, cara Nós temos aqui duas opções A primeira opção é bem salgadinha Que é depositar 200 Mávia Mas vai que você é um baleio E tem 200 Mávia na sua carteira, né? Aí é só você enviar pra cá Ou, caso contrário, você deposita 100 dólares em USDT E negocia Mávia no mercado spot Aqui eu vou já abrir um parêntese, cara Não tenta ser esperto Como eu tentei, tá? O que foi que eu fiz? O cara Sem o SDT Se eu for tirar sem o SDT da Binance Que eu tinha lá, né? Se eu for tirar sem o SDT da Binance Eu vou pagar mais um dólar de taxa Então eu vou perder um dólar na transação aí Só de enviar Ah, o que que eu vou fazer? Eu vou converter em XLM Que XLM eu pago uma taxa minúscula de centavos Mando pra cá Converto XLM em USDT Depois eu faço a transação em Mávia Converto em Mávia Faço o trade no mercado spot de Mávia E aí eu posso participar tranquilamente Não caia nesse golpe, tá? Eu fiz isso e deu ruim Por quê? Só é aceito aqui Se você depositar o SDT diretamente Qualquer outra criptomoeda que você enviar pra cá Pra converter em USDT Pra tentar fazer o trade Não vai confirmar a sua participação, tá? Então envie o SDT direto Mesmo pagando a taxa Você envia o SDT Você deposita o SDT direto Aí sim vai contar a sua participação Beleza? Então feito isso Você enviou sem o SDT pra cá Você depositou no caso, né? Aí você vai vir aqui, ó Em trade Trade em spot Clicou em trade em spot Vai enviar pra cá Pra essa tela aqui Aqui você vai buscar a moeda Mávia, tá? Você clicou em Mávia Vai aparecer Mávia USDT perpétuo E Mávia USDT spot Você vai em Mávia USDT spot Que é esse aqui, ó Esse de cima é perpétuo E esse de baixo é spot Então você vai no spot Clicou aqui no spot Vai mandar você pra essa tela aqui, tá? Aí o que que acontece? Você está aqui na tela No gráfico da Mávia Você vai vir aqui, ó Em comprar Aqui tem a opção de comprar E tem a opção de vender Comprar, no caso você tem o SDT E vai comprar Mávia Se você tivesse Mávia E quisesse trocar por o SDT Você teria que vir em vender Então pronto Você está aqui em comprar Você vai botar aqui, ó A mercado Por que a mercado? Porque se você deixar limitada Ele vai criar uma ordem De acordo com o preço que E por exemplo Se eu botar aqui, ó Como eu tenho só um pouquinho de SDT Nem sei se rola Nem faz a simulação Mas se você botar aqui, por exemplo Se você tem 100 dólares aí Um SDT Você bota aqui 100% E está em ordem limitada, tá? Está em limitada Então ele vai criar uma ordem Ele não vai comprar na hora, tá? Então ele vai esperar bater o preço Que está aqui, ó Por exemplo, o preço que está aqui 8.61 Aí independente da variação Mudou o preço e tal Vai esperar voltar para 8.6196 Para efetuar a sua compra, tá? Então não é isso que você quer Você quer comprar agora na hora Então você vem a mercado Colocou em a mercado Como você só tem 100 USDT na carteira Você clica em 100% Não, eu tenho 200 USDT na carteira Você bota 50% Aqui, ó Beleza? Ou então você pode apagar aqui E colocar já Os 100 dólares Digitando mesmo, tá? Aí fica mais tranquilo Aí feito isso Você comprou Garanta Garanta, cara Eu não mandei 100 dólares Completo, tá? Eu mandei 102 USDT Para garantir Porque se tivesse Perca aí com taxas e tal Aí eu já teria que colocar no valor a mais Para dar uma margem ali Para eu poder não ter problema, né? Então envie 100 Pelo menos 102 USDT, tá? Deposita 102 USDT Para fazer essas transações aqui Aí você bota 100% Converte tudo Aí depois que você fez isso Ele automaticamente aqui, ó Ele vai Marcar a opção como concluído, tá? Você comprou Mávia Depois que você comprou Mávia Você vai vender a Mávia Para você vender a Mávia Você vem aqui Vender E você faz a mesma coisa A mercado Coloca 100% E clica em vender Mávia E aí as Mávias que você comprou Você vai estar vendendo E vai estar trocando por USDT novamente Fazendo isso Você já está Com as opções Concluídas Tanto a primeira tarefa Como a segunda tarefa Aí você tem a chance De ganhar 5 Mávia Caso você tenha uma conta Registrada há um tempo atrás, tá? Caso você tenha uma conta Nova Você criou a conta agora Você já pode ganhar aqui No caso 25 Mávia Beleza? Aqui tem uma certa confusãozinha Cara Porque Aqui nos termos de condições Está dizendo que Os primeiros 2 mil novos usuários Apenas os depósitos Feitos durante o período do evento Serão considerados Nos cálculos de recompensa As recompensas do evento São distribuídas Por ordem de chegada Apenas os primeiros 2 mil novos usuários Que atendem as condições Se qualificarão As recompensas exclusivas Para novos usuários E os primeiros 2 mil usuários Existentes Que atendem As condições Se qualificarão As recompensas De usuários Existentes Então, cara Esse aqui Pelo que dá a entender Ali Segundo aqueles termos Ali Não é garantido Tá? Mas como você não sabe A quantidade de pessoas Que está participando Desse evento Aqui Então você tem a chance De ganhar 5 Mávia Caso a sua conta For antiga Ou 25 Mávia Caso a sua conta For uma conta nova Se não tiver mais de 2 mil pessoas Participando aqui O evento Ele está rolando Até amanhã Dia 20 Faltam 14 horas Para terminar Esse evento aqui Provavelmente Quando você estiver vendo Esse vídeo aqui Falta um pouquinho Menos de horas Tá? Mas beleza Esse é o primeiro evento E temos o segundo evento Aqui, cara Que é esse aqui Ó Esse evento aqui Bybit vs Mávia São 1 milhão 250 mil Mávia De airdrop De extravagância Começou no dia 5 de fevereiro Estou um pouquinho atrasado Para variar Mas esse aqui Cara Ele vai até o dia 26 de fevereiro Então é outro evento Tá? É outro evento Ele aqui Ele vale até o dia 26 de fevereiro O que que acontece? Desbloquei sua parte De 1 milhão 250 mil Mávia E prêmio total De 30 mil USDT Então Eles vão estar aí Distribuindo essa quantidade aí Né? Em airdrop O que que você precisa fazer? Seguir as contas Bybit e Mávia No Twitter É só você clicar aqui Ó Você clicou aqui Vai lhe enviar pro Twitter E você dá um follow Na conta Né? Dá um follow Beleza? Feito isso Seguiu a conta Bybit Você vem na conta Mávia E a mesma coisa Você dá um follow Na conta da Mávia Ó Follow Beleza Pronto Primeira tarefa Você fez Segunda tarefa Você retwita Esta postagem E anexa Uma captura de tela Da sua base De jogadores Então você vai clicar Aqui em postagem E você vai retwitar Isso aqui Tá? Tá aqui A minha retwit Ó Você vai dar um print Aí na sua Na sua base Né? E vai enviar pra eles Aqui ó No seu retwit Tá? E você vai Eu coloquei aqui Minha participação Aí botei aqui O nome do evento E marquei Bybit Oficial E Mávia Game Beleza? Coloquei o print Acredito que você já tá valendo Beleza Conclua a verificação Da identidade Na Bybit Então você vai ter Que concluir a identidade No caso Pra você fazer as transações Você já vai ter Que ter a verificação Da identidade Então beleza Deposite sem o SDT E negocie Mávia Como você fez Pra participar do outro Evento anterior Então esse aqui Já tá concluído Tá ó Responda as questões Do formulário abaixo Aí você vai responder Essas questões aqui ó Aqui você vai colocar O link do seu retwit É só você clicar No seu retwit aqui Cadê? É só você clicar No seu retwit E copiar O link dele aqui ó Copiou o link do retwit E você cola lá Coloca aqui o link Do retwit E aqui você coloca O seu nome de usuário A plataforma Que você baixou o jogo Feito isso Dá Concluído E beleza Você já está participando E agora Esse aqui É um sorteio Que vai Sortear aí Entre essas 30 mil carteiras Aleatórias Tá? Beleza galera? Então vou deixar o link Aí na descrição Desses dois eventos Vou deixar o link Da Bybit Pra você criar a conta Todos os links necessários Estão aí na descrição Pra você Participar Bonitinhamente E quem sabe Você ganhar aí Alguns Mávias Que está valendo aí Uma grana legal Beleza galera? E detalhe galera Depois que você fez Tudo isso Você pode converter Novamente A moeda Mávia Para O SDT O SDT Para real E sacar Para a sua conta No seu Pix Tá? Pra você sacar Eu vou até mostrar Aqui agora Antes de encerrar o vídeo Vou até mostrar Aqui agora Como é que faz Deixa eu voltar Pra minha conta Aqui Pronto Aqui está a minha conta Vamos supor Que eu vou sacar Isso aqui Como é que eu vou fazer Eu vou vir aqui Em Spot A primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou transferir Os meus valores Para a minha conta De fundos Tá? Então eu vou transferir Aqui ó Clicar em transferir Aí eu vou pegar aqui O SDT Que eu tenho Transferir Para fundos Tá? E daí eu clico em todas E confirmo Então eu estou na carteira De fundos Eu vou vir aqui Em Fiat Tá? Por que? Porque eu quero Converter As moedas Que eu tenho Em real Tá? Aí eu vou em converter Aí aqui Converto O SDT Para BRL Aí você vai clicar Em todas Para converter Todas As suas O SDT Para BRL Se não tiver BRL É só clicar Na setinha E escolher BRL Aqui entre as moedas Fiat Ó Vim aqui em Fiat E escolhe Só botar aqui BRL Pronto Aí você converte Tudo Obtenha uma cotação Quando eu obter Uma cotação Vai mostrar ali A conversão Como é que vai ser Aí você confirma Feito isso Em ativos Sacar Aí aqui no saque Você vai ter valores Aqui em fundos Aí você vai clicar Bem aqui Sacar Aí aqui tem as opções Em criptomoeda Você vai vir aqui Em saques Em moeda Fiat Pronto Esse aqui foi o valor Que eu saquei 505 Foi o valor Que eu enviei Depois eu saquei Aí você vai escolher Pix Ou transferência bancária Que você achar melhor Vai escolher o valor máximo Só clicar em continuar Aí você vai Configurar Sua chave Pix Aqui Aí você sabe O que você deve fazer E aí Feito isso É só aguardar Alguns minutinhos Que vai cair Na sua conta bancária Beleza galera Então é isso Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou